Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje o Murato deu uma desperta. Trouxe salame e os ovos pra dentro. Porque está cheio de cachorros ali fora. Aqui não, pica-pau. Vamos acordar. Jardim lá fora. Abrir o zíper disso aqui sempre é um problema. Olha aí o nosso acordar de hoje. Os cusco. Não é cusco? Não é cusco? O que? Tem uns passarinhos aí que cantaram a noite inteira, velho. Eu nunca vi que passarinho canta de noite, cara. A noite inteira nessa árvore cantando. E vamos acordar. Vamos fazer um café. Vamos lavar a louça. E depois ajeitar essa moto aí. Vamos ver o que vai dar hoje. Estamos aqui sentados. Beboa tipo o rei, sim. Cadeirinha. Cadeira é uma coisa você pensar, viu? Isso aqui é vida. Vamos fazer nosso café. O que acendeu bonito. E já picamos um salame. Esse salame cheira estranho. Não tem uma cara igual os salames lá do sul. Mas tudo bem. Depois vamos botar uns ovos. Os últimos dois que nós temos. Aí junto vai dar uma forteia das boas. Um omeletão. Aí ó, trouxemos seis ovos do lado de Santa Catarina. Não quebrou nenhum até aqui. Isso que já pegamos vários trechos de chão aqui na 319. Olha como é que ficou essa frigideira. Olha só. Tá torta, olha. De tanta pancada. Daquele estômago que eu caí com a moto. Mas tudo bem. Ficando a comida dentro, tá bom. Ficando a comida dentro, tá bom. É o caca. é pop torcer a linha mexinha vou mudar mais uma ajustada correndo tá caindo já de novo tem ó uma folga lá já problema que tá chegando quase no fim da regulagem nós temos mais uns 150 km de chão ontem eu regulei em 40 km soltou tudo de novo mas vamos tentar dar mais uma boa regulada agora vou dar uma engraxada nela tanto lavou tudo essa lama essa água lavou tudo a correndo vou dar uma engraxada nela se bem que vai grudar graxa né vai grudar sujeira mas vamos tentar pelo menos simplificar bem ela pra ver se ajuda um pouco e ver se a gente consegue ver Manaus lá a gente vai ver o que vai ter que fazer com isso aí porque até em casa eu acho que é meio difícil chegar com essa essa corrente aí já arrumamos a pop regulamos a corrente se bem que eu não sei se nós vamos conseguir chegar em Manaus com ela assim mas Deus tem um bom bom pra gente chovendo de novo oito e meia da manhã quase a hora de nós sair deixa eu mostrar pra vocês aqui ó pra vocês que tem interesse de ver como é uma torre por dentro aí a questão de transmissão de dados então é através daqui que Manaus se comunica com o restante do mundo é sistema de banco e tudo mais que for comunicação vem desses cabos de fibra ótica aí que são mantidos através das equipes de manutenção aqui dessas torres da Embratel E lá vamos nós Aguenta a corrente por favor ali atrás Deixa eu ver se eu dou muito longe Tive que botar um calço ali porque não dava mais regulagem agora acredito que vai dar tudo certo mas tá no fim da vida se chegar até Manaus é sorte deu um pouco de barulho por causa do gerador a gasolina mas agora a gente já tá indo e já se despedimos dos nossos amigos que trabalham aqui e vamos seguir pegar a BR de novo mais 350 360 até Manaus mais 100 e alguma coisa de chão a BR não tá boa mas parece que deu uma secada de noite pra cá eu não entendi o que o cara falou ali andamos uns 12 quilômetros já a estrada até deu uma melhorada uma volta e meia aparece lugares assim que tem que ir devagar porque quando vê você freia não para e você fica virado pro outro lado se levar sorte de não cair né mas no geral ela deu uma melhoradinha tá dando pra andar bem até a chuva deu uma trégua agora agarou nos primeiros quilômetros apenas agora fazem uns 3 quilômetros que já não não tá mais chovendo até o sol deu uma aparecida agora interessante cuidar sempre a entrada e saída das pontes porque você chega em cima quando chega em cima para entrar nas pranchas aí que você se dá conta que que tem vários buracos ou desníveis aí pode furar um pneu entortar uma roda e por aí vai para quem gosta de baro está aí ó olha só a situação 319 ah se não sai meu Deus depois lá na frente temos que conferir de novo essa corrente aí cara ali é meio falta de ar geralmente quando o cara entra no atoleiro que nem eu tô aqui o outro lado espera esse aí não quis esperar passa do lado então a risca cair lá pra baixo a estrada é mais alta e ela sempre joga pros lados esse arisco você começar a sair do trilho não para mais ó o gavião lá acho que é um gavião vai com Deus vizinho rapaz isso aí se parar nunca mais arranca tem bastante passarinho aqui passarinho de vários tipos eu já vi apesar de não dar pra gravar muitos porque quando a gente vai gravar eles fogem dá pra ver que são bem selvagens mesmo uma onça até agora não vi nada essa noite lá no acampamento nas tores na tores lá da Embratel perto do amanhecer do dia os cachorros que estavam por lá tinha 3, 4 cachorros começaram a correr na cerca lá e tal aí depois voltaram parecia com medo aí os caras lá da que estavam trabalhando nos cabos de fibra falaram que muito provavelmente quando acontece isso é a onça que tá por perto mas eu não consegui ver nada olha só o atoleiro aí ó a estrada tá alterando hoje horas tá boa dá pra andar bem daí de repente você chega em lugares assim ó mas ainda tá mais firme que ontem parece meio aparente rapaz minha corrente então são duas a minha também tá pela bola agora dando uma vai aguentar eu acho tá indo bem até já fizemos 40 km falta mais uns uns 80, 90 de estrada de chão ainda mas tá tá se comportando bem a corrente vai dar tudo certo agora uma sacada foi esse pezinho aqui ó Chico Moto Peças por isso que eu gosto de trabalhar com gente que tem interesse de te ajudar é profissional tem experiência é de confiança faz toda a diferença numa viagem grande isso aí olha lá o bicho lá ó uma sei lá uma lontra eu acho faca sei lá o que é desses a gente vê bastante mas de longe que quando eles vão escutando barulho eles correm pro mato